Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Municípios que integram o Circuito Turístico Velho Chico, integrado ao roteiro do Parque Nacional Cavernas do Peruassu, participaram do curso de agente de turismo rural. A proposta? Qualificar e criar um roteiro que beneficie a todos. Ivani Oliveira é índia e produz cerâmica à base de argila na aldeia Chacriabás, no município de São João das Missões e participante do curso. O curso foi muito importante para nós porque nós agora temos outra visão sobre o turismo. É uma nova maneira de ter o ganho dentro da aldeia e aproveitar as coisas bonitas que tem lá. Tem coisa muito interessante que deve ser mostrada para o povo. Alain Magalhães também concluiu os seis módulos como agente de turismo. E disse que o aprendizado ajudará a criar um roteiro em sua área de atuação, no caso, a produção de cachaças e cervejas artesanais. Esse curso veio para me acrescentar, para me ajudar a organizar essas ideias, porque agora vou estar montando um circuito turístico a partir desses produtos e que vai envolver história, cultura e produção. E isso é um ganho a mais para a nossa cidade, que eu estou empenhada agora em estar correndo atrás. E as pessoas agora, ao quererem saber sobre produção de cachaça e rapadura, vai ter quem procurar e vai ter uma pessoa capacitada para estar recebendo, que eu vou saber lidar com essas pessoas. A artesã Ziza Francino, apaixonada pelo que faz, disse que se interessou pelo treinamento com um objetivo. O meu é tecido, tipo esse colar é meu, eu faço chaveiros também do divino, e agora também eu estou entrando na linha da madeira. Para mim é a minha vida, eu amo fazer isso aqui, eu adoro, é muito bom. Na conclusão do curso, os participantes receberam o certificado. Conduziu o treinamento a instrutora do Senar Minas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Gal Bernardo. É um curso que durante esses seis meses, eles aprenderam a trabalhar todas as áreas do turismo, desde a gastronomia, a segurança, a hotelarinha, o receptivo, até ser guia de turismo. A solenidade, conclusão, foi prestigiada por pessoas interessadas e apoiadoras do turismo de qualidade. Na oportunidade, uma amostra dos principais produtos característicos dos municípios de Januária, Bonito de Minas, Itacarambi e São João das Missões. Chamavam a atenção dos convidados. Os secretários municipais de turismo dos municípios integrantes do curso, acreditam na evolução da prestação de serviço. Eu acredito que essa turma que está formando agora, eles vão ser os pilares para desenvolver um turismo de base comunitária. Então, a gente está criando, com o nascimento desses meninos, que eu falo que é o nascimento desses meninos, desses primeiros meninos, moças e meninos que estão surgindo agora, vai fazer a diferença no município. Uma diferença muito grande para os municípios, para os nossos três municípios, que é o Vale do Peruassu. Eu me propus fazer o curso porque a gente vê a necessidade da região que precisa de multiplicadores, de motivadores, principalmente na zona rural. A gente tem um potencial muito grande, artesanato, pessoas que estão lá produzindo alguma coisa e precisa de alguém para poder mostrar um caminho, como gerar renda. Então, eu fiz o curso para ser uma pessoa, poder contribuir com a comunidade, com o município e com a região. Nós, depois de uma longa conversa, que isso foi em junho, julho de 2017, nós, juntos com o sindicato, juntos com o Senar, está aqui acontecendo hoje a primeira turma de turismo rural sendo formada. Depois, foram seis meses de curso e já tem uma outra turma para se formar. Então, isso significa, das nossas potencialidades, significa que estamos no caminho certo, que não adianta ter pressa. As coisas se constroem e a gente está construindo e consolidando o nome de Januária e de todos os municípios do entorno, porque não é só Januária sozinho, a gente quer caminhar juntos para desenvolver o turismo na nossa região. Índios Chacriabás finalizaram a cerimônia fazendo a apresentação de um dos seus rituais. O Pia do seu canto é bonito para o povo Chacriabás. Viena Rê, Viena Rê, Viena Rê, Viena Rá.